Fala galera do Clófio Mifreiro, estamos em mais um vídeo e hoje todo mundo foi pego de surpresa com o anúncio oficial do Seiya de Pegs, o herdeiro de ouro, ou sucessor de ouro, certo? É o Seiya de Sagitário, foi mostrado no finalzinho do ano passado na Tamashi Tóquio, né? Ele será um interregular, tá? Será um interregular, porém, no valor bem salgado de 22 mil ienes, aquele mesmo valor do Doku de Libra Revival, né? Dá pra ver que as faces dele foram totalmente modeladas, estão usando as faces no cabelo, usando as faces do... Comparando do Seiya V3, a armadura não tem aqueles tons diferentes, né? Como o Elmo é um amarelo, um cobre, o Seiya também é um tom mais escuro, mais alaranjado, ele tá todo no único tom amarelado. Isso já tá tendo algumas reclamações da galera dizendo que não tá igual ao, de fato, que é a armadura de Seiya de Sagitário, né? Que na primeira versão do Ioros, a armadura também tinha, era uma cor só, era pouca, o Seiya era quase um prata e a tiara não tinha quase cor nenhuma. Quando veio a versão Revival, eles corrigiram isso, tanto no Revival do Ioros quanto no Seiya de Sagitário. E agora estão lançando esse Seiya totalmente nesse tom amarelado, né? Ele é item Metal X, por isso que o preço dele encareceu. Eu não curto muito esse lance de lançar os cavaleiros de ouro em Metal X, porque, no final das contas, encarece uma figura que não tem modificação alguma. Certo? Encarece uma figura que não tem modificação alguma. O certo, na minha opinião, pra Bandai, seriam lançar os corpos dos 12 cavaleiros de ouro X, Metal X, num valor, né? Seria um pack com algumas modificações, uma tiara nova, um elmo novo, faces modeladas, apenas isso. Seria um pack mais fácil, mais simples pra você comprar. Só que ela não vai fazer isso, né? Mas será que ela vai lançar os 12 de ouro, Bruno? Bom, não se sabe ainda, tá? Esse Seiya, ele faz parte da saga dos Elíseos. Então, provavelmente, vão lançar os 5 cavaleiros de bronze com as armaduras de ouro. Shiryu, o Yoga, o Shun e o Ik. Já que o Seiya, Yoga e o Shiryu com as armaduras de ouro que já foram lançados, eles são baseados na saga de Poseidon. Podem ver até o design da caixa, beleza? Então, esse Seiya é baseado na saga dos Elíseos. Então, eles estão dando uma estendida na saga dos Elíseos com esse Seiya aí. Então, iniciando mais um set. O valor dele é de 22 mil ienes. Teve essas mudanças, né? Das faces com as faces do Seiya V3. Uma cor só, todo amarelado. E eles ainda insistem com esse elmo mangá. Armadura totalmente baseada no anime e botam o elmo mangá. Poderiam ter feito igual fez com o Cambus. Revival. Botaram mais um par de caneleiras ali, versão anime, que não tem nenhum detalhe. Eles ainda insistem. Para mim, a melhor versão do Seiya é o Appendix de Sagitário, que tem uma das melhores faces, tanto do Ioros quanto do Seiya. Esse Seiya será lançado em julho deste ano de 2024, no valor de 22 mil ienes. Item regular. Seiya de Sagitário, o sucessor de ouro. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.